Bom dia do céu, bom dia do céu, Jesus te ama. Mas está buscando uma salvação. Eu não gosto da igreja, eu sou ateista. Eu amo a igreja, mas não sei se a igreja me ama. Sim, a igreja me ama. Eu acho que não há amor, mas também há mentiras. Mentiras. O que conhecem são mentiras. Que Deus não existe é uma mentira. Uma igreja que não ama é uma igreja de mentira. Mas o que aconteceria se uníssemos duas verdades? Jesus e o amor que está no seu corpo, a igreja. Ah, a história fica muito mais interessante a partir daqui. Eu não gosto da igreja. Eu acho que a igreja é uma igreja. Mas eu acredito que esse homem morreu na cruz. Eu acredito que ele era um verdadeiro homem. Amor é aqui. 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 Não é para religionar. A gente morreu por ter a gente ama. Amor é aliados. 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 E há esperança para as pessoas. Claro. Matias, nós te amamos. Eu também. Eu também. Eu também. Podemos prestar por você e por amor? Por tudo. Podemos prestar por amor? Isso é amor. Podemos prestar por você? Nós vamos fazer isso. Realmente, Jesus não mentia quando eu disse que os campos estavam brancos. Talvez esse fosse o pior lugar que eu já fui. O lugar mais mundano possível. Mas foi onde eu mais senti o amor de Deus. E mais ouvi Ele falar. Não fui aos pecadores que Ele disse que viria. Não foi por eles que Ele morreu. É ali que o seu amor é derramado. A Cláudia acabou de nos parar. Ela veio para nos dar esse souvenir aqui. Ela falou assim, mas você acha mesmo que Deus me ama? Eu falei assim no final. A cruz não é para mostrar que você é culpado. A cruz é para mostrar que você tem valor para Deus. A mina veio e me deu um abraço, sabe? O que nos levou a não acreditar que o Evangelho tem poder para salvar uma geração? O que nos levou a decidir quem deve ser salvo ao invés de anunciar que há salvação? O que nos levou a não acreditar? Deixa eu te mostrar o que é que o Evangelho faz. Atenção! Eu tenho um mensagem de você! Eu vim do Brasil, não deixe de ouvir, vamos lá! Eu tenho uma mensagem especial de você! Para você especialmente para meus amigos punk! Você tá vendo essa menina aí? Você lembra do Matias? Pois é, é a namorada do Matias. Nós encontramos eles de manhã. Encontramos eles à tarde e agora no meio da pregação eles apareceram também. Os dois diziam não acreditar na existência de Deus. Mas Deus nunca deixou de acreditar nos dois. Vamos falar sobre amor, amor e liberdade, porque nós estamos procurando a morte e estamos cansados. Ele não foi normal. Ele foi tão forte, tão forte que ele ganhou a morte no terceiro dia. Eu não sei explicar muito bem o que acontece quando o Evangelho é anunciado. O que me parece é que esse Deus está vivo e muito interessado na humanidade. No meio dos pecadores foi por onde ele andou e continua andando. Talvez eu não consiga te explicar, mas posso te mostrar o resultado. Eu amo você, meu irmão. Deus amo você, meu irmão. Ele amou nós primeiro. É por isso que nós amamos você. Eu amo você. Eu amo Deus. Vocês são loucos. Tchau, tchau.